Pessoal, bem-vindo para mais um vídeo para vocês aí, mostrando aqui nesse tronco, pessoal. Passou um carro que fez muito barulho. Mostrando aqui nesse tronco, pessoal, uma abelha que está ranchada aqui. Não sei se é abelha ou se é maribondo, mas está sem saber porque é bem diferente mesmo. Eu nunca vi essa espécie, essa qualidade de véspa ou de abelha que seja. Vou ver se eu consigo chegar bem pertinho aqui. Estou até arriscando, porque não sei se essa abelha é perigosa. Com certeza é de ferrão, né? Mas vamos ver se eu consigo aproximar o maço aqui para estar mostrando para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quem souber o nome dessa abelha ou o véspa maribondo aí, pode estar deixando nos comentários aí, beleza? Deixa eu me afastar aqui, porque eles já estão, já perceberam minha presença aqui, já está de ponto armado ali para atacar. Então, deixa eu me afastar aqui, beleza, pessoal? Forte abraço e até o próximo. Falou! Tchau! 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 Tchau!